...intentar mandar lá dentro, mas não se deu, mas fizemos um grande partido para nos levar a vitória. A gente se ilusiona? O que vem de agora? A gente se ilusiona, nós também estamos todos ilusionados. A verdade é que este equipo vai deixar tudo e vamos deixar o clube no mais alto que se puder. Felicitaciones. Muito obrigada. Está aí, André Kfouri, você estava completando e falando sobre o futuro do Flamengo. A diretoria do Flamengo não tem uma linha de atuação. Então, se eu duvido que o Tite já volte destituído do seu cargo, não, não duvido. Duvido que ele seja dispensado daqui a uma semana, depois da rodada do Campeonato Brasileiro, de alguma maneira antes da Copa do Brasil, o Flamengo está na semifinal contra o Corinthians. Não, não dispenso nenhuma possibilidade, até mesmo ele ficar até o final do ano, e aí sim, depois de uma temporada inteira, a avaliação do trabalho, depois da avaliação do trabalho, a diretoria do Flamengo encontrar os argumentos ou para mantê-lo ou para dispensá-lo. Eu acho que a situação agora ficou muito difícil. A sequência, para ele, né, para ele, Tite técnico do Flamengo. A eliminação na Libertadores ou classificação hoje, acho que tinha um peso muito grande. É claro que se o Flamengo passasse, nada aconteceria. Ele seria mantido no cargo para tocar o trabalho até o fim. Mas agora que o Flamengo não tem aquele que é o seu principal objetivo, a posição no Campeonato Brasileiro já foi melhor do que é hoje. E na Copa do Brasil existe a possibilidade de conquista. Mas, claro, não é uma conquista das mais importantes. Realmente, a sustentação do Tite e da comissão técnica do Flamengo agora é uma situação bem difícil. Mesmo para vocês, Upac, a situação do Tite. É, assim, existem alguns fatores aí, né. Primeiro, ainda tem a Copa do Brasil. Não sei qual é o peso que isso vai ter em uma decisão. Segundo, tem uma questão que é muito importante. O Flamengo vive ano eleitoral. Sim. E o presidente não será o Rodolfo Landim, porque ele não pode ser candidato agora, né. O candidato da situação é o Rodrigo Dunchi. E existem alguns candidatos da oposição. Então, assim, não é a manobra mais fácil. E eu não sei se faz sentido, do ponto de vista do clube, e o Rodolfo Landim é um cara que costuma pensar no clube, demitir o Tite agora para contratar um técnico até o fim do ano. Porque não dá para garantir. A eleição está muito aberta e ele não será o presidente. Então, eu não sei se a demissão pura e simples fosse essa decisão para contratar um outro técnico agora seria viável pela questão eleitoral também. Então, assim, eu imagino que o cenário mais confortável na visão da diretoria seria conseguir manter o Tite até o fim do ano. Se o Tite não ficará para o ano que vem, é um fato. É fato. O Tite não ficará para o ano que vem. Isso aí está muito claro pelas diversas correntes políticas do Flamengo e pelo próprio nível de trabalho. Você soma todo esse pacote e é uma permanência praticamente inviável. Mas a troca agora tem esse impacto político aí. Vai colocar quem? Até o fim do ano? Ou o Landim vai colocar alguém com contrato mais longo do que o mandato dele? Então, se ele puder administrar e contornar mantendo o Tite até o fim do ano e tentando ser campeão da Copa do Brasil, que é o que resta, seria o ideal. Então, assim, não sei o que acontecerá. Agora, se por um acaso a decisão for por interrupção do trabalho agora, eu não acho que será uma injustiça. Existem casos que parecem uma injustiça. A demissão do Fernando Seabra agora, para mim, por exemplo, ela foi injusta. No caso da comissão técnica do Tite, eu sempre opto por continuidade. Mas se por um acaso a diretoria optar pela interrupção, não vai ser uma injustiça. Vai ser uma interrupção baseada num trabalho que, de fato, não conseguiu decolar e ele atinge agora praticamente um ano de trabalho. André, como é que você avalia o trabalho do Tite? É um trabalho ruim? O Tite não conseguiu desempenhar com esse Flamengo? Como é que você enxerga isso? Porque até essa eliminação, era um Flamengo que poderia ter chegado na semifinal, um Flamengo que estava na semifinal de Copa do Brasil e um Flamengo que, ganhando mais uma ou duas partidas no Campeonato Brasileiro, dependendo dos resultados de quem está acima, também poderia continuar nessa briga pelo Tite. Ou seja, as coisas mudam muito rápido, é uma linha muito tênue ali entre um trabalho ruim, pensando em resultados, e um trabalho bom. Como é que você avalia o trabalho? Como o time se apresenta em campo, mais do que resultado? É, mas até justamente por isso, né? A opinião mudar, a imagem do trabalho ser muito diferente com base no resultado de um jogo. Um não, né? Dois. O estado de um confronto mostra a fragilidade do desempenho, né? A irregularidade do desempenho. Então a gente vinha observando o Flamengo e a situação, né? Do ponto de vista do trabalho do Tite, ser sustentada pelo status do time na temporada. Vivo nas três competições. Agora o Flamengo perde uma e perde a mais importante. E é fácil você olhar agora, fazer a mesma pergunta, como está indo o trabalho, sabe? O trabalho está indo de maneira insuficiente. Porque quando você não tem um desempenho que permita que as pessoas, né? Elogiem, se relacionem à parte das sensações que o futebol provoca, né? No caso do Flamengo, as sensações, elas são quase sempre ruins, negativas. Porque é um time que está jogando há muito tempo abaixo do que se imagina ser a capacidade do elenco. Então eu acho que o trabalho mostra-se insuficiente. E não dá para dizer que se ele for interrompido ou chegar ao final do ano, talvez até se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e se classificar bem no Campeonato Brasileiro, a decisão seja por dispensar essa comissão técnica. Ainda mais num clube como o Flamengo, em que para se classificar uma temporada como um sucesso, é preciso mais do que ganhar até dois troféus, como aconteceu com a comissão técnica do Durival Júnior antes do final do ano. Então, de fato, é insuficiente. Aquilo que o Flamengo mostra não está aprovado, não dá para aprovar. Fãs do esporte, já já a gente volta. Estamos com imagens lindíssimas. É o que a Marcela falou. É a dor do torcedor do Flamengo, mas é inegável que a gente está testemunhando um momento muito bonito de um futebol tradicionalíssimo, merece todo o respeito, futebol uruguaio. O Peñarol, exatamente. Um estádio que chama Campeão do Siglo, o Campeão do Século, e que elimina um Flamengo. Só para a gente até contextualizar, quantas vezes nos últimos anos a gente viu sorteios em que viralizam imagens do adversário, assim, o influenciador do Racing, do Tadjeros, todos nos exemplos absolutamente aleatórios. Que daí fala, quem é, quem é, quem é? Flamengo. Tipo, caramba, não dá com o Flamengo. Com o Flamengo não dá. E para esse Peñarol deu. Então, já já Rogério Volgan, Zinho, Calçadio, os nossos repórteres, além de todas essas imagens. Zupac, é óbvio que a gente não vai falar mais de jogo, mais de Libertadores, mas é inegável que no momento do Flamengo a gente não tem como falar sobre ir agora, José. Com certeza. E a gente está focando um pouco no trabalho do Tite. Mas e os jogadores? Tem Atlético Paranaense no fim de semana, que não me parece uma prioridade, mas ao mesmo tempo você não pode começar a empilhar a derrota. Mas agora tem que ser. Exatamente. A boa Libertadores. E daí depois tem o Corinthians. Sim, Copa do Brasil. Sem final, Copa do Brasil, que está todo, está embalado. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. O primeiro jogo lá. No Rio de Janeiro. Como é que você vê a questão do elenco? É preciso lamber ferido e recuperar, porque assim... E ainda teve o Grêmio no fim de semana, né? Três a dois minutos. Quando o Tite esquece o campeonato brasileiro, aí passa para essa partida achando que vai se classificar, aí perde não, né? Mas empata e está fora da Libertadores. Ou seja, você vai juntando isso e se você tem um próximo jogo de Comebol Libertadores com derrota, aí acaba, né? Porque aí você já entra na Copa do Brasil destruindo. É impressionado na Copa do Brasil, assim... Quando a gente imagina, olhando para a Copa do Brasil, olhando uma semana à frente, o confronto Flamengo e Corinthians, né? Pelo espectro da temporada, a gente coloca o Flamengo como favorito, né? Acho que como atual o cenário, a curva de crescimento... Mais um pouco eles se encontram na curva de crescimento e de decréscimo. Flamengo num buraco profundo em termos de rendimento e de resultado. E o Corinthians vivendo o seu único momento do ano que o Corinthians coloca a cabeça para fora do buraco é hoje. É atual. O encontro de momentos é favorável ao Corinthians. É, inclusive pelo aspecto anímico, né? Então o Flamengo vai ter que tentar reverter isso, porque é o título que resta para o Flamengo. E no Campeonato Brasileiro, que é o jogo antes da Copa do Brasil, assim, o Flamengo pode se recolocar ainda na briga pelo título, não será fácil. Ainda pode, mas por hora está fora. Mas o Flamengo precisa, no mínimo, se garantir na fase de grupos da próxima Libertadores. Esse é o objetivo de momento. Então também não dá para entrar em campo só no ambiente de terra arrasada, porque o Flamengo tem objetivos a cumprir, que são os dois menores objetivos que o Flamengo poderia ter nesse trecho de temporada, que seria brigar por uma vaga de Libertadores e ganhar apenas a Copa do Brasil. Mas é o que restou para o Flamengo. Não sei qual vai ser o impacto anímico dessa eliminação, a ponto de os jogadores estarem prontos para começarem a tentar buscar esses objetivos que restam. E é claro que a gente fala da comissão técnica, que é responsável pelo trabalho, que gerou muita expectativa, porque é a melhor comissão técnica brasileira, mas não vem conseguindo trabalhar bem no Flamengo à altura do que se espera. Mas também tem o olhar para os jogadores, né? A gente tem que falar. A Rascaeta hoje jogou mal mais uma vez. O Delacruz, que está voltando de lesão, me parece, ainda fora da sua melhor forma física. Perde intensidade e um Delacruz sem intensidade perde muita coisa, porque ele é um jogador muito intenso. O Bruno Henrique jogando de centroavante no primeiro tempo até os 15 de segundo também não conseguiu, estava desconfortável, toda hora caindo.